Companheiros e companheiras, dirigentes da Força Sindical, estamos aqui com o companheiro Serginho, estamos em Brasília, desde ontem, dia 12, dia 13, continuamos aqui, numa batalha para a gente conseguir derrubar essa medida provisória 873, além da reforma da Previdência, que nós estamos participando de muitas manifestações aqui. Mas também passou com a gente o companheiro Juruna e o companheiro Paulinho, que nos ajudou todo esse trâmite aqui dentro da Câmara dos Deputados e no Senado. Ontem, tivemos reuniões com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo, e também com o presidente do Senado, o Davi Apolumbre, no qual nós levamos para ele o que essa medida nefasta faz com o movimento sindical. Nós estamos caracterizando essa medida como o Aicínio Sindical, que de uma hora para outra tira o financiamento do movimento sindical, faz com que o movimento sindical tenha que fechar as portas, se não reverter essa questão das contribuições e a boleta. Fomos muito bem recebidos, articulação muito bem feita no Congresso, temos certeza que nós vamos avançar para derrubar essa medida. Mas no momento agora que todo mundo está muito preocupado e com razão, vamos ter um pouco mais de calma. Vamos esperar outros acontecimentos. Teremos hoje uma reunião às seis horas da tarde. Eu, companheiro Paulinho e o presidente da CUT, o Wagner, vamos com o ministro, o presidente do Supremo, o ministro Topo. Então também tudo nesse bojo da medida 803. Nós queremos a revogação ou a suspensão dos efeitos dela. Então com certeza nós estamos trabalhando, vocês estão muito preocupados e com razão, mas vamos ter um pouquinho mais de paciência. Também fazer as coisas sem pensar e agir de momento no impulso da emoção pode nos prejudicar muito mais ainda. Então, estamos juntos, estamos fortes. Fala aí, Sardinho. Obrigado, Miguel. É isso aí. Um bom trabalho que a nossa central tem realizado, juntamente com o nosso deputado federal, Paulinho da Força. Nesse sentido, derrubar a medida 873 é extremamente importante para o movimento sindical porque nós hoje, no dia de hoje, vai ser instalada a Comissão de Constituição e Justiça que vai discutir a reforma da Previdência, uma reforma que busca tirar dinheiro dos pobres, uma reforma da Previdência que busca tirar e diminuir o benefício dos nossos trabalhadores e tornar a Previdência pública em Previdência privada. Então, temos muito o que fazer ao movimento sindical, temos muito o que mudar e, logicamente, a tentativa do governo com o MP873 é dificultar as ações sindicais, dificultar o movimento sindical, ter força de reagir. Mas os trabalhadores certamente terão conosco. E o importante, todo esse trabalho aqui em Brasília, né, Miguel, é reforçar o Dia Nacional de Luta no dia 22 de março. Pedir aí que cada sindicato, cada entidade filiado, que vá para as assembleias, faz umas paralisações temporárias e fábricas importantes da categoria para a gente alertar os trabalhadores dos malefícios que é a reforma da Previdência e, logicamente, é o momento de mostrar a importância do sindicato para fazer essa luta. Vamos ter, nas próximas semanas, que continuar frequentando aquele Congresso Nacional, fazer o debate com as lideranças políticas de todos os partidos, pedir que cada dirigente no seu estado, na sua região, converse com o seu deputado, com o seu senador, com os senadores de partido da oposição, da situação ou do governo, para que nós possamos derrotar essa proposta da Previdência e, logicamente, se tiver uma reforma, que seja uma reforma e retire o Previdência e, lógico, mantenha direito a trabalhadores, homens e mulheres. Muito parabenizar aqui Miguel, parabenizar Palminho e todos os companheiros aqui que estiveram conosco nessa jornada.